Por telefone, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente egípcio Abimael Fatan Al-Sisi. Eles concordaram com a urgência da ajuda humanitária na faixa de Gaza. O enclave palestino está sobre um ser coordenado por Israel. A expectativa é de que mais brasileiros sejam repatriados nos próximos dias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone neste sábado com o colega egípcio Abimael Fatan Al-Sisi e os dois concordaram sobre a urgência de entrada de ajuda em Gaza para evitar um desastre humanitário ainda maior no território. As informações foram detalhadas em um comunicado do Palácio do Planalto. O Brasil, que atualmente exerce a presidência do Conselho de Segurança da ONU, vai manter a atuação incansável para evitar um desastre humanitário ainda maior e o alastramento do conflito. Além disso, Lula pediu apoio à Al-Sisi para a retirada dos brasileiros que estão tentando sair da faixa de Gaza. Muitos civis morreram, incluindo três brasileiros, e pelo menos 120 pessoas são feitas reféns após um ataque sangrento do movimento islamita Hamas a Israel na semana passada. Lula também falou neste sábado com o presidente da Autoridade Palestina, Marmoud Abbas. Em outro comunicado, o Palácio do Planalto informou que Lula expressou preocupação com os civis na região e com o bloqueio de ajuda humanitária. Para você ver a situação que está a faixa de Gaza. O governo decidiu, então, barrar o fornecimento de água. Você imagina, água, um bem vital à vida. A alimentação. Você imagina também o deslocamento de mais de um milhão de pessoas para uma outra área. O Hamas dizendo que não deve haver esse deslocamento. E Israel dizendo que se não fizer o deslocamento, mais pessoas vão morrer. Que situação vive, então? O Oriente Médio e nós vamos continuar a cobertura completa. Teve até manifestação no Brasil. Daqui a pouquinho trazemos mais informações.